O plenário do Superior Tribunal de Justiça vai indicar nesta quarta-feira novos conselheiros para o CNJ e para o Conselho Nacional do Ministério Público. A sessão aqui no pleno do STJ está marcada para 6 horas da tarde. Os ministros vão eleger em votação secreta os nomes que serão indicados a duas vagas de membro do Conselho Nacional de Justiça que são reservadas a juiz federal e a juiz de tribunal regional federal. E uma vaga de membro do Conselho Nacional do Ministério Público que também é para juiz. Os magistrados participantes se inscreveram em um processo seletivo e depois da votação aqui no STJ os nomes ainda vão ser submetidos a apreciação do Senado Federal.